Davi da Luz, Notícias da Pecuária no ar. Muito bem, Sérgio, como é que nós estamos com esse preço do boi gordo agora? Bom, sextas-feiras geralmente o mercado fica um pouco largado, mas o que a gente observa é mais um dia de pressão lá na B3, pressão também no mercado físico, isso já não era novidade, a indústria continua testando preços menores, o produtor deve ficar atento a esta situação de momento. De qualquer forma, está aí a B3, vamos observar na verdade o que está acontecendo nesse momento lá, todos os futuros ou posições futuras, vencimentos do lado negativo, janeiro 243,15 por arroba, fevereiro 237,90, março 234,80, abril 233,00. Ontem esboçou uma reação, o boi gordo CPE, São Paulo de exportação, boi China, 251,10. O boi comum, só para você ter uma ideia, a apuração feita pelo Scott, 5 de 32 praças em queda, São Paulo, Barreto, Sarasatuba e Sul da Bahia, no apraço a 236,50. Já descontado, credenção no Pará, 202,00 e Paragominas também no Pará, 222,50. O Ipervilho Neto comenta o mercado nesta sexta-feira. Vamos lá, o Ipervilho Neto, Davi. Olá, Braga, olá a todos. Braga, o cenário do mercado do boi gordo não mudou muito ao longo da semana, apesar de a gente ter observado uma pressão de baixa um pouco mais frequente. A gente não está vendo o mercado ceder, mas os frigoríficos estão testando um pouco mais o mercado, as escalas deram uma andadinha em algumas situações. Não é uma evolução homogênea, mas a gente tem um cenário de um pouco mais de tranquilidade pelo lado da indústria, frente à demanda por carne, que está mais lenta nessa segunda quinzena. Vamos acompanhar como que isso evolui nos próximos dias, nas próximas semanas, e como que a virada de mês vai impactar no escoamento, possivelmente ajudando a enxugar um pouco esse cenário mais confortável de estoques para a indústria. Então, sem grandes alterações em termos de preço, de referências, mas o mercado terminou a semana um pouco mais testado do que vinha sendo observado. Vamos acompanhar como que começa na próxima semana. Negociações nesta sexta-feira, volume muito pequeno, isso é típico. Então, vamos acompanhando, sem grandes novidades por enquanto. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberví. Está aí, João. Então, portanto, alongamento discreto das escalas em algumas regiões e indústria testando preços menores, uma situação típica de uma sexta-feira. Então, o Sérgio Braga sempre vai colocar os seus amigos analistas dentro do clube para você trocar ideias. Você precisa de informação, você precisa ter certeza do que está fazendo. Então, acompanhe o Sérgio Braga no Clube do Tempo e Dinheiro. O Giovanni Lourezão vem também aí. É só profissional, só gente de cabeça branca. Então, seja assinante do clube, entre lá dentro, receba informações em tempo real e participe dessa comunidade de gente focada no agro, focada na economia do agro. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Para você entrar no clube, está aí o telefone 019-998-13-2915. Esse é o telefone do clube. Nós temos o telefone, que é o telefone do curso do Belinero. Esse é o telefone do clube dos assinantes do Tempo e Dinheiro. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Cada dia, cada vez mais, o clube vai aumentando de assinantes, de associados, e o pessoal está muito satisfeito. E vamos melhorar muito, muito, muito. Hoje tem arroz lá no clube, certo, Serginho? Daqui a pouquinho, às 15 horas, a entrevista é com a Andressa Silva, que é da diretora da BIA Arroz, Associação Brasileira da Indústria do Arroz. Falando um pouquinho sobre safra, mercado, preços e o que vem por aí, principalmente em relação a esse importante alimento, o arroz João Batista.